Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Essa é a hora Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá Eu sei que tu gosta, essa é a hora Essa é a hora Essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora